Pois é, Patrick, a gente não sabia nem que o Benjamin Steinbrück era filiado a um partido político. Ele se filiou na undécima hora ali da janela partidária ao PP, foi no dia 4 de abril, e a informação foi dada pela Sônia Rassi e pelo repórter Igor Gadelha, os dois do Estadão, hoje. O que tem aí? Tem um jogo de interesses múltiplos e nenhum deles é o do povo brasileiro. O do Benjamin Steinbrück é salvar o grupo empresarial dele, que está em maus lençóis, está enfrentando complicações há algum tempo já. Ele se vale, portanto, do fato de ser amigo pessoal do Ciro Gomes, emprestou o jatinho da empresa para o Ciro na campanha de 2002, ocupou ali uma vaga na companhia da Transnordestina, fazia parte do consórcio que tinha a Transnordestina, uma obra evada de complicações, de irregularidades, que nunca saiu, nunca foi concluída. Então, eles têm um histórico juntos, um histórico que não é auspicioso, de boa gestão, muito pelo contrário. Então, é um daqueles compadrios, bem a brasileira, em que você pega um cara que é de esquerda, junta com um setor produtivo que enfrenta problemas e tenta resolver o problema geral. No caso do PP, por que interessa? O presidente do PP é o notório Ciro Nogueira, de Ciro para Ciro, que é do Nordeste, um partido que tem uma certa força no Nordeste, depois que ele ascendeu, substituindo o grupo malufista. Então, hoje em dia, sem o PT, o Ciro Gomes é visto como uma possibilidade de vitória no Nordeste, ajudaria o projeto do PP nordestino dessa ala aí. E eles partem do princípio de que quem quer que vença, eles serão governo. Então, tratam mais ou menos com a mesma possibilidade com o Rodrigo Maia, e com o Ciro Gomes, e com o Geraldo Alckmin, ou um quarto continente à sua escolha, como se fosse uma espécie de jogo de war da fisiologia. Então, é mais ou menos essa a lógica. Ou seja, lógica nenhuma do ponto de vista político-ideológico e pura fisiologia barata.